Fala galera que acompanha aqui o canal, vamos aqui pra mais um React Pedal Board Eu sei que vocês gostam bastante desse quadro aqui no canal Então hoje vamos fazer mais 6 boards aqui pra vocês Fique tranquilo que vão ser boardings bem legais Então fica aqui até o final, eu tenho certeza que você vai curtir Se o seu board não aparecer, cara, relaxa, calma Que vai aparecer, eu vou fazer todos os boards Como eu sempre falo em todos os vídeos, é porque as vezes a galera fica ansiosa pra aparecer logo Só que como eu tô obedecendo a ordem de chegada dos e-mails Então eu tô seguindo a sequência que os e-mails estão chegando Então se você quer participar e quer aparecer seu board o quanto antes Envia o seu board, uma foto bem tirada pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo na sua tela Tira uma foto bem legal, bem iluminada, numa posição bem legal Pra ele tá aparecendo aqui nesse quadro, que vai ser bem tranquilo Manda pra esse e-mail aí e pronto, já vai participar aqui É bem simples e bem tranquilo de você participar Outra coisa que eu queria pedir pra vocês é se inscrever no canal, né? É de costume sempre se inscrever, deixar like, deixar comentário aí Participar, ajudar a compartilhar o conteúdo do canal aqui Pra ajudar a divulgar Vocês me ajudam muito quando fazem isso E outra coisa que falta muito pouco pra gente ativar os membros do canal Já tô terminando as configurações finais desse processo E gente, pode ter certeza, quem se tornar membro do canal vai ter muita coisa legal pra você Não vai ser à toa, vai valer a pena, vai por mim Além do acesso exclusivo ao Telegram que a gente vai fazer Pra gente conversar sobre música, dialogar, tirar dúvidas Além disso, a gente vai fazer videoaulas exclusivas Que vai ser só pra membros, gente Só pra membros mesmo E além do mais, lá no Telegram eu vou falar as coisas que vão rolar por fora ainda também Pode ter certeza que vale muito a pena você se tornar membro Vai acontecer muita coisa legal aqui no canal E agora a gente vai falar do primeiro board aqui Que é o board do Ronan Andrade Que é esse que você tá vendo na sua tela aí Como você pode ver é um board bem tranquilo de comentar São pedaginhos bem que eu conheço bastante Então tá dentro do meu campo ali de conhecimento A gente começa ali pelo compressor CS3 da Boss Que é um compressor muito famoso No mercado de usados aí, um dos mais baratos que você vai encontrar aí Tirando as marcas nacionais, esses chineses aí Falando de Boss Ele é um dos mais baratos aí que você vai encontrar no mercado E muito conhecido Que é o CS3 da Boss Que é esse azulzinho aí É um compressorzinho bem honesto, bem ok Pra quem tá iniciando aí, vale a pena Eu já tive ele E ele faz o seu papel muito bem feito, tá? Mas antes dele tem um pedalzinho que eu esqueci de comentar Que tá fora do board Que é esse pedal preto aí Que é um auá Eu não sei se é um Cry Baby Parece ser um Cry Baby Na foto não tá muito definido Mas parece ser um Cry Baby Se não for um Cry Baby é o Hell Baby da Behringer Mas eu acho que é um Cry Baby sim É... Pra quem conhece Cry Baby é muito conhecido Inclusive tem Cry Baby Signature de quase todos os guitarristas famosos aí Claro que é brincadeira Mas os mais conhecidos aí Tem signature do Cry Baby Pra quem curte o auá A Cry Baby é referência É... Como é que eu vou dizer? É uma referência mesmo Não tem jeito É uma referência de o auá, tá? Depois dele A gente tem lá aquele crunch Aquele pedalzinho ali Parece que cereais, né? Aquele chocobol, né? Esse crunch ali Ele já é bem conhecido também Ele já é mais antiguinho Da linha da EFX Custom Shop Custom Shop, não Custom Effects Desculpa, gente Empresa aqui nacional Se eu não me engano É de São Paulo, tá? Eu não me recordo Mas eu acho que é de São Paulo Eles fazem os pedaços assim Muito na linha da Eletra Harmonix, né? Lá de fora dos Estados Unidos E eles tem vários pedaços Tem o Plex também Que é bem conhecido Que é aquele verde, vermelho E acho que... Acho que é verde, vermelho O pedal Que é bem parecido do Plex Esse aqui é o Crunch Que é um drive bem legal Ele consegue ir desde um baixo ganho ali Um médio ganho Até um drive de alto ganho aí Não chega a ser uma distorção Mas ele tem um ganho bem legal E o melhor de tudo É um custo-benefício excelente Tá? Eu, eu, eu Não curti muito o som desse pedal Tá? Ele tem um valor muito bom De mercado de usados Mas eu não curti muito o som Do drive dele, tá? Mas é gosto pessoal Bastante gente usa Bastante gente gosta E recomendo esse pedal aí Tá? Indo ali pra baixo A gente tem um pedal branco grande ali Com três switches ali A gente tá falando Do trio da DMT Que é muito conhecido Muita gente fez esse trio da DMT aí É bem famosinho A gente tem o Duo São dois, né? Pedais E o trio aqui Que são três pedais aqui Você pode escolher três pedais aí De acordo com o seu gosto E aqui a gente tá falando Do Morning Glory Do Angry Charlie E o Seacass Então são três pedais Bem conhecidos Digamos aí Que seria Primeiro, segundo Estágio E uma distorção aí Pra você ter Uma gama de drives Suficiente Pra você tocar O que você precisar Você tem aí Um overdrive Bem transparente Um overdrive Barra drive ali Já com níveis Bem interessantes De ganho E o Angry Charlie Que já vem rasgando tudo Chutando a porta aí Que é uma distorção Bem, bem rasgada mesmo Então é o trio da DMT aí Também muito conhecido Lá em cima A gente tem esse pedal verde aí Escrito Corona Que é um Corus, tá? Pra quem não conhece Da TC Electronic É muito famoso esse pedal É um Corus bem, bem usado aí A galera gosta bastante Bem, bem conceituado Inclusive tem várias pedaleiras Que tem simulações do Corona, né? Que é esse pedal aqui Eles simulam o Corus Desse pedal aqui Da TC Electronic Ele também no mercado de usados Você conseguia num preço legal Eu não sei como é que tá hoje Que eu não tenho pesquisado Mas há tempos atrás Ele tinha um preço legal No mercado de usados, tá? Pra quem gosta de Corus É uma ótima pedida E esse pedal tem outras variações também, tá? Tem umas versões aí Mais exclusivas Depois a gente tem ali O Flashback da TC Electronic Que é um pedalzinho mais novo aí Que é o Triple Delay A gente tá falando de Um pedal de delay Que faz três delays Ao mesmo tempo Simultaneamente Então você consegue Colocar delays em cascatas aqui Ele tem uma proposta muito interessante Digamos que ele é a evolução Do Flashback X4 Que já é mais antigo Esse Triple Delay Ele tem uma outra proposta Mas a gente pode dizer aí Que ele é uma evolução Do Flashback X4 Da TC Electronic também Ele tem muito parecido o formato O tamanho ali As medidas dele, né? A diferença é que Ele consegue somar Realmente três delays ali Simultâneos Então vira uma Dá pra criar muita coisa em ambiência Muita coisa assim Quem curte delay Dá pra fazer muita coisa legal Com esse aqui Claro que também ele funciona individualmente Ou dois ou três Aí você decide Como usá-lo, entendeu? Mas ele tem muito delay legal, tá? E indo pra cima dele A gente tem esse pedal de reverb Marrom aí A gente tem o RV1 da Fórmula Que seria aí Um dos melhores custo-benefícios Nacional Do mercado Brasil aí Da empresa muito conhecida Tem garantia Tem suporte técnico E é um reverb muito honesto, tá? Ele tem três modos ali de reverb E ele é muito honesto Muita gente usa Aparece bastante aqui no review No React Pedal Board E por último A gente tem ali O Multistomp da Zoom Que é o MS50G Eu tenho bastante vídeos aqui no canal Com esse MS50G da Zoom Onde eu mostro o modo pedaleira Modulações, efeitos Enfim, como eu usava na época Agora com o HX eu não tenho necessidade Eu tirei ele do borde Mas é um pedalzinho coringa Que você pode usar Compressor, overdrive Simulação de amplo Delay, reverb Distorções Sei lá Tem um monte de coisas Simulação de violão Ele tem também Ele tem equalizadores Noise gates Enfim, é um pedal coringa E você pode usar ele da forma que você quiser Sem contar também que ele sai em estéreo Então você pode Dividir o sinal do teu pedal board Para dois lugares Então é sensacional Então é isso Ronan, muito obrigado Por você ter mandado essa foto Do seu pedal board Valeu por participar aqui do quadro Valeu? Tamo junto aí O próximo pedal board Que a gente vai comentar É o pedal board Do Alex Afonso Que é esse que você está vendo Na sua tela aí Bem mais compacto Bem mais resumido Mas a gente começa aí Com aquele pedal preto ali Da Fender Chamado The Benz Esse pedal aqui Nada mais é do que um compressor Barra overdrive Ele tem Digamos assim As duas funções Você pode usar ele como compressor Destacando ali E comprimindo o seu som E também Como overdrive Se você Ajustar o knob de drive ali Ele consegue distorcer De uma forma bem legal Então assim Praticamente são dois pedais em um Um compressor e um overdrive Em um único pedal A Fender teve uma sacada muito legal E o som de overdrive Desse pedal é muito bom Eu já não acho muito O compressor muito Lá essas coisas Mas o som de overdrive Eu curti bastante Desse pedal aqui Depois a gente tem Um dos pedais aí Lançamento Casamento de boss Com JHS Que é o Angry Driver A gente está falando ali Desse Angry Driver Que é um pedal específico Que foi criado Entre a Boys e a JHS Que é comemoração Que eu já esqueci O que foi Mas eles Usaram ali O conhecimento Das duas empresas E criaram Esse Angry Driver Aqui JB2 É um pedal bem clássico Bem bonito Bem legal Tem um som muito maneiro E ele tem uma proposta Bem Assim Ele vai desde Um drive bem Controlado Digamos assim Até um drive Mais aquecido Com distorções Mas ele é bem transparente Eu gosto bastante É bem famosinho Lá fora É sucessinho Explodiu Quando lançou E ele tem Esse pedalzinho Embaixo vermelho Ali Que é uma outra opção Que você tem Para o pedal Tipo os pedais da JHS Que tem Esses controladores a mais Que você aciona E o pedal tem Uma outra opção Esse aqui é a mesma coisa Ele tem um jeito De funcionar Quando você coloca Esse pedalzinho Tipo um tapzinho Para acionar Esse segundo modo O pedal se transforma Numa distorção Ou Ele te dá mais ganho Ou ele te dá mais transparência Enfim Depende do qual pedal Mas aqui ele te dá mais ganho O pedal já vira Uma outra voicer De distorção De distorção Uma ótima pedida Uma opção É como se fosse Dois pedais em um Você consegue Usar dois modos Em um único pedal Do lado dele A gente tem o Mini Tube Screamer Que é o Mini TS808 Digamos assim Que é a versão do Tube Screamer Só que ele é só o Mini Para você que precisa De espaço no board Que é fã do Tube Screamer Mas não quer comprar Aquele pedal maiorzão Esse Mini Tube Screamer Aqui Ele é uma ótima pedida Ele é pequenininho E tem um som exatamente Igual os seus maiores Aí E sem contar também Que ele tem um preço Mais legal Ele é mais barato Do que o tamanho normal O Tube Screamer normal Depois a gente tem O Quai Baby Esse Quai Baby laranja Aqui Eu não sei Se ele pintou Ou se ele é Signature de alguém Normalmente Quando o Quai Baby É a signatura de alguém Vem logo na cara ali Dizendo De quem é Mas como não tem Eu posso ser Que ele tenha Pintado Posso ser que o Alex Tenha pintado o pedal Eu não sei Então eu procuro Não me informar Não entrar muito Nesse detalhe E por último E por último ali Ele tem o Canyon Que é um pedal De looper e delay Você consegue fazer gravações E delay Além disso Ele é um delay Bem completinho Apesar de ser pequeno Ali Parecer mais Simples Mas não É um pedal Super interessante Se você não conhece Esse delay Dá uma pesquisada Dá uma olhada No Youtube Aqui na plataforma É um pedal Muito legal Ele tem vários Modos de delay Super legais Eu curti bastante Delays com ambiência Sem contar que ele também Tem aquele Ele tem uma entrada Do tap in ali Que é pra você Adicionar um cabo Um cabo ali E adicionar um pedal Tipo aquele Esse pedalzinho vermelho Que ele usou No Angry Driver Você coloca ali E você consegue Ajustar o tap tempo Você colocar um tap tempo Ali naquele pedal O que deixa ele Mais completo ainda Mais sensacional ainda Então assim É um pedalzinho Que parece A eletroharmonia Que se acertou muito Nesse pedal Eu acho sensacional O som dele Ele tem umas sacadas Muito, muito, muito Legais mesmo Então esse tap in Serve pra você Botar um pedalzinho De tap externo Ou seja É um pedal pequeno Ocupa pouco espaço Mas faz muita coisa Deixa muito delay No bolso Então é isso Cara Alex Muito obrigado Por você ter participado Aqui Valeu por ter mandado Sua foto do pedal board Curti bastante Parabéns pelos seus pedais Valeu O próximo pedal board Que nós vamos comentar Ele é bem tranquilo Também É do Gesiezer Renzel Eu acho que é isso Meio complicado de falar Que é esse Você está vendo A sua tela aí A gente começa Com o Tube Driver Da Furman Que é um clone Do Tube Scream É um pedal de overdrive Baseado e inspirado No chipset Da Tube Scream Da Ibanez Então É um Tube Scream Da Furman Bem conhecido Talvez é um dos pedais Mais vendidos Da Tube Scream Da Furman Ele é bem conhecido Muita gente usa Recomendo Ele é um ótimo Overdrive Depois do lado dele A gente tem o Mid of Tones Da Furman Também Esse pedal aqui São dois Dois em um A gente chama De Duo Drive Ele tem dois Overdrives Somados Que você pode Somar os dois Ou usar só um Ou usar o outro Enfim Abre um leque Grande para você De possibilidades Além deles dois Você pode somar Com o Tube Drive Ou seja Você tem três drives Que pode somar E te dar uma Uma gama Bem legal De efeitos De drives Depois A gente tem Lá em cima Aquele minizinho É o micro Preamp Da Moir Ele é o 010 Ele é baseado Naquele ampl Two Stones Também é bem conhecido É bem conhecidão Ele é um ampl Bem assim Na onda Do Fender E tal Mas não sei Se é o Fender Ele é na onda Do Fender É um preamp Bem transparente Bem clean Ele é mais puxado Para o clean Ele não é Aquele preamp Já ardido Igual um Vox Igual um Orange Ele já é bem Mais controlado Mas é bem conhecido Também Do lado dele A gente tem Esse G312 Que é um simulador De gabinete Da Santo Ângelo Ele tem ali Três chavezinhas A primeira Para on e off A segunda Para você escolher Qual gabinete Você quer Se é 4 de 12 2 de 12 Ou 1 de 12 E a última chave Se não me engano É o corte De frequências Eu não lembro Exatamente qual é E você tem Três nobs ali Para equalizar As frequências Grave, médio, agudo Do seu gabinete Ali para fazer As simulações E volume Então assim É um preamp Bem legal Ele é barato Ele tem saída XLR Saída balanceada Ele tem entrada de fone Para você estudar Se você não quer fazer barulho Você bota o fonezinho ali Ele tem entrada Tem entrada auxiliar Para você plugar Alguma coisa Para você tocar Uma backing track Por exemplo É um pedalzinho Bem completinho Bem legalzinho Então ele Ou seja Ele tem um pré Da Moer O Mini E tem a simulação De gabinete Da Santo Ângelo Ali Fazendo a simulação Ali de amplificador Completa Bem certinho Muito bem Bem feito Parabéns aí Gesiezer Acho que é isso Indo ali Indo ali para baixo A gente tem um delay Ecos Também da Furman Que é bem conhecido É um delay Lançamento Não é tão lançamento Mas ele já é Da nova linha Da Furman É um delay Bem legal Porque ele tem divisão rítmica Ele tem ali Mínima Ou colcheia Pontuada Além dos três Modos de delay Que é o digital O modulate E o analog Que são Analog Que são os três Modos mais conhecidos Que a gente tem de delay E o melhor de tudo Que todo pedal de delay Tem que ter Pelo menos para mim É tap tempo Ele tem tap tempo ali Para você ajustar O tempo certinho Da música Principalmente a gente Que toca com clique Tem que ter o tap tempo E por último Ele tem ali O RV1 da Furman Que eu falei No borde anterior Que é um reverbzinho Bem legal Bem interessante da Furman Um dos melhores Custo benefício No mercado nacional Muita gente usa Muita gente tem E eu recomendo Ele é legalzinho Aprendi a gostar Do pedal Então é isso Gesiezer Muito obrigado Cara Para você ter participado Aqui do Do react pedal board Valeu Para você ter mandado A foto do seu board Parabéns Tamo junto E agora a gente vai Para o próximo pedal board Que é o pedal board Da Catiana Paula Que é esse Que você está vendo Na sua tela A gente já começa Lá no cantinho preto Um afinador Tuner Da Mittery Sound É um afinador preto Bem na linha Do T-C electronic Polytune Um afinador Bem parecido O visor Esse LED Bem semelhante Ao Polytune Do lado dele A gente tem O Coco Compressor Que é um compressor Muito conhecido Aparece bastante Aqui no react pedal board É um dos compressores Mais custo benefício Já falando agora Dos compressores chineses É um compressor Bem honesto Ele é inspirado No Kelly Compressor Que é um compressor Britânico Não É americano Que é bem conhecido Também Só que é absurdo De cara E ele é um compressor Bem barato Ele e o Yellow Comp Da Moya Também aparece bastante Aqui São duas opções Bem legais De compressor Para você que está Precisando de compressor Embaixo dele Azulzinho Ali A gente tem o Pure Sky Da Kaline Que é o pedalzinho De overdrive Que mais aparece Aqui no canal Eu tenho esse pedal Ele é um pedal Baseado no Team Overdrive Que era um pedal De boutique Hoje já não é mais A MXR Comprou o direito Desse Team Overdrive E agora Ele é fabricado Pela MXR E embaixo dele A gente tem O Tube Overdrive O Tube Drive Da Furman Que eu falei agora No borde anterior Que é um overdrive Clássico Baseado no Tube Screamer Ele tem Toda a estrutura dele É feita Inspirada no Tube Screamer Da Ibanez Que é um dos mais Conhecidos Do mercado Do lado dele Roxinho A gente tem O FS06 Que é o da Flama Que é um simulador De preamp Você tem ali Sete modos De preamp É só você Mudando ali Tem o numeral De 1 a 7 São sete Modelos de preamps Ali E você vai ajustando Conforme o seu gosto Salva E ele Ele fica salvo Ali como um preset Então para você Que precisa de preamp Esse modelo da Flama É um dos mais Conhecidos Do mercado Depois a gente Tem deitado ali Também roxinho Meio lilás Ali O S Dream Da Joyo Esse pedal aqui É um pedal de distorção E ele é inspirado No Sir Riot Que é um pedal De distorção Também E esse S Dream Aqui é inspirado Todo o circuito dele Foi feito baseado No Sir Da Riot Depois ele tem Um controlador Ali em cima Preto Para ser da WG Mas eu não sei dizer Se é isso mesmo Tá gente Eu não sei Para que esse controlador Eu não sei Se ele está controlando O MS Lá né O Multistomp Ou se é o Delay Ou enfim Eu realmente não sei Não consigo identificar Aqui na foto Mas é um controlador Com três switches Ali Para você acionar Em cima ali A gente tem o Flashback X4 Que eu tinha comentado Lá no outro board anterior Eu tinha falado Do Triple Delay Da Flashback Esse aqui É o mais antigo É o Flashback X4 Que ele também tem Ele tem controle De figura rítmica Ele tem vários modos De delay Ele salva presets Salva bancos De presets ali Ele tem looper também Para você gravar bases E tudo mais O único contra Desse pedal É o tamanho dele Eu acho que ele Compra muito espaço No board Mas fora isso O delay dele É muito bonito E ele tem um ótimo preço De valor de mercado No mercado de usados Você encontra ele Por mil reais Dá uma choradinha Até novecentos reais Você acha ele No mercado de usados Depois Do lado dele Ele tem ali O MS70 CDR CDR de Corus, Delay e Reverb Então você tem ali Vários modelos de corus Vários modelos de delay E vários modos De reverbs Para você usar O que você mais gostar O que você mais curtir E ele também tem Aquela compatibilidade Com o MS50 Então você consegue Pegar os efeitos Do MS50 Jogar nele Também Tudo via PC Via cabo USB Ele tem conectividade Então há esse intercâmbio Entre esses dois pedais Aí Depois por último Ali ele tem O cab O cab X2 Da Moir Que é um simulador De gabinete No mesmo modo Ali do preamp Da Flama Esse aqui Da Moir Ele tem sete ou oito Modos de gabinetes Ali Com vários tipos De falantes 4 de 12 2 de 12 1 de 12 Enfim Várias simulações Ali para você Ajustar O seu gabinete Para você Para a gente que toca Em linha A verdade é essa A maioria das igrejas Hoje estão tocando Em linha Então é mais uma opção De simulação De gabinete Esse aqui Da Moir O mercado chinês Está bombando Então é isso Catiana Muito obrigado Por você ter participado Aqui do pedalboard Valeu por você ter mandado Seu pedalboard Gostei para caramba Parabéns Tamo junto O próximo pedalboard É o pedalboard Do Paulinho Dávila Que é esse Você está vendo Na tua tela Um pedalboard Bem mais gringo A gente começa Pelo afinador Da Korg Pretozinho Ali em cima do Pog Pretão Ali quase não dá para ver Ele é um afinador Da Korg Bem honesto Bem assim Honesto não Ele é bem preciso Essa é a palavra Que eu queria falar Ele é preciso É um afinador Bem carinho também Embaixo dele A gente tem o Pog Eletro Harmonix Que é um oitavador Você faz ali oitavas Para cima e para baixo Ele é um pedalzinho Muito cobiçado Para os orcipeiros Que gostam de fazer As oitavas Esse Pog aqui É referência Tem ele Tem a versão maior E tem a versão completona Que é o grandão Com vários controles Então para quem gosta De Pog Ele é referência De oitavadores Do lado dele Preto ali A gente tem o Prism Esse pedal aqui Ele é pré-amp E um booster Também Depende de como Você vai usar ali Ele tem umas chavezinhas Ali transparentes Onde você pode Voltar low Middle Ou high gain Onde você consegue Ter uma distorção Distorção não Você consegue saturar Mais o som dele Começa no low Bem transparente Bem Quase É um booster Bem clean Você joga no middle Ele já vai começar A dar uma saturada E no high gain Ele vai vir esquentando mais O legal dele Esse knob do meio Onde você vai ajustando A intensidade do seu ganho Ou do level Ele vai mudando O LED também O LED começa Bem branco Você vai ajustando Ele vai ficando azul Vai ficando laranja Vai ficando vermelho Se você arrochar ele Isso é bem legal Visualmente é muito legal Muito interessante E do lado ele tem Uma chavezinha Se eu não me engano Color Onde você ajusta ali Os níveis ali De saturação Para dar mais uma saturada E mudar O voicer do seu pedal O voicer do que está saindo ali Que o seu pedal te oferece Ou seja É um booster Preamp Mais completo Mais requintado Mais para quem é Exigente Digamos assim Indo ali para cima dele A gente tem o Bloom Da Jackson Audio Tanto o Prism Como o Bloom Ambos são da Jackson Audio Que é uma empresa Lá dos Estados Unidos Se eu não me engano O guitarrista Da Wilson O Draft Ele faz parte Dessa empresa Ele é Na verdade é um trio São três pessoas São três pessoas Que são dono Dessa empresa E o guitarrista da Wilson Faz parte do projeto E da empresa Ele também é um dos donos Da empresa Esse pedal aqui Gente Ele é um pedal de compressor Vou dizer aí Se você gosta de compressor Se você é apaixonado Por compressor Vale a pena Dar uma pesquisada Nesse pedal O Bloom Ele é um dos compressores Mais completos Que tem no mercado Se eu não Vou dizer aí para você É um dos mais completos Mesmo Entre os top 5 Eu diria que ele está Entre o segundo Ou o primeiro Dos mais completos Que um pedal Posso te oferecer Esse pedal Ele tem muita coisa legal Ele tem dois switches ali O primeiro ali Você liga e desliga O compressor O segundo Você liga e desliga O Bloom O que é o Bloom? É um nobzinho ali Que você tem ali De booster Independente E você pisando os dois ali Ele entra no equalizer Mano O equalizador dele É sensacional Ele é super preciso Ele não é aquele equalizador Que te Que Que Exagera nas frequências E distorce teu som Muito pelo contrário Ele é super bonito Super brilhoso O compressor dele Te dá níveis assim Muito legais Além do que Ele ainda salva presets Então O switch do compressor ali Se você pressionar ele Você entra no modo preset ali Ele te entrega até 6 presets ali Que já vem pré-configurados ali E você vai mudando os presets Vai mudando a cor dos LEDs Pra você Identificar Qual preset você está usando E o nobzinho lá Do Bloom Se você pressionar ele Ele funciona como se Como se fosse um volume Como se fosse ali Um Nob de volume Se você pressionar Se o Bloom tiver Arrochado até em cima E você pressionar E ele estiver desligado Ele vai entrar Como se fosse Tipo como se fosse um swell Ele vai adicionando 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 Você tira o pé Ele volta para Para o volume original Então assim Cara São coisas que o pedal Te oferece Por isso eu estou te falando Se você gosta de compressor Dá uma pesquisada Nesse pedal Que ele é bem completo Ele tem muito detalhe legal Que se eu ficar falando aqui Eu vou perder muito tempo nele Então dá uma olhada lá Que esse pedal faz muita coisa legal Então do lado dele A gente tem o Mobius Da Strymon O que esse Mobius faz Gente O Mobius Pensa nas modulações Todas as modulações E bota num único pedal É o Mobius Ele tem vibrato Vibe Ele tem coro Estrêmulo Phaser É dele não Falando de modulação Flanger Mais o que Enfim É um pedal completão Se você precisa de modulações E você tem dinheiro Para gastar O Mobius Da Strymon É uma das melhores pedidas O ruim dele É que ele ocupa muito espaço Ele é grandão No padrão ali Do timeline Mas cara Tirando isso Sobre as modulações Não tem o que falar São lindos demais Padrão Strymon Do lado dele A gente tem um timeline Aquele cinza grandão Casamento bonitinho Você vê que os tamanhos São exatamente perfeitos Para funcionários Tudo do lado do outro Esse delay É um dos delays mais Mais conhecidos E procurados Da galera do Worship É um delay muito Assim Top Ele é top Entre o top 3 Ele está brigando Entre o primeiro e o segundo lugar Hoje tem outras opções Mas no quesito de vendas Eu diria que ele é o primeiro É um delay sensacional Caudas sensacionais Repetições lindas Ambiências melhores ainda Não tem o que falar desse delay Todo mundo sabe Todo mundo conhece Aqui do ramo da guitarra Sabe que o timeline É referência Embaixo dele A gente tem o Big Sky Que é a mesma coisa Assim no sentido Do delay Você pega vários modos De reverbs E bota num único pedal É o Big Sky Você tem vários modos ali Apesar que a galera Usa muito o Cloud Que é um dos reverbs Mais conhecidos dele aqui Que é aquele que dá Toda aquela ambiência Do Big Sky Toda aquela ambiência E a galera usa bastante Big Sky é referência também De reverb Do lado dele A gente tem um mini pedal De volume da Dunlop Que é um dos pedais Mais bonitos Que tem aí de volume Ele tem três versões A versão mini A versão média E a versão maiazona Para todos os gostos Se você gosta do pedal maior Tem Se você gosta do tamanho médio Tem Se você gosta do tamanho menor Tem também Não tem o que reclamar Então está bem servido aí Depois ele tem dois pedais Ali deitado Esse dourado primeiro É o Morning Glory Talvez é um dos pedais Que está mais hypado De overdrive Já há uns anos Que ele vem Sendo hypado No mundo do chip E depois o The Kilt A versão 2 A versão 2 Do The Kilt Que é um pedal De overdrive Barra drive Com algumas regulagens Umas frequências Bem interessante E ele somando Com o Morning Glory Eu tenho certeza Que vem com pressão Vem com muito som Então Paulinho Muito obrigado Você ter participado Aqui do React Pedal Board Valeu por ter mandado A foto do seu pedal board Está lindo demais Parabéns aí Pela qualidade Então galera Agora a gente vai Para o último pedal board Desse vídeo Que é o pedal board Do Rafael Silva Que é esse Que você está vendo Na sua tela aí A gente começa Com o afinador Da Howing Branco Branco no prata Lá em cima Bem no padrão TC Electronic Eu comecei por ele Eu estou vendo Ampero 2 Mas eu quis começar por ele É um afinadorzinho Bem tradicional Na linha ali Do TC Electronic Também aparece bastante Aqui no React Pedal Board Do lado de fora Do board ali A gente tem ali Ampero 2 Da Rotone A Stomp Da Rotone Esse pedal aqui Gente Ele hoje Hoje Ele é o concorrente Da Stomp Da HX Stomp Só que ele tem Algumas coisas ainda Que não faz ele Ainda disparar Na venda Como HX Mas tudo bem A gente entende Porque a HX Stomp Já tem 4, 5 anos No mercado E a Ampero 2 Está chegando agora Eu acho que deve ter Um ano aí No máximo No mercado Então Ainda falta muita coisa Para ela atualizar E aí sim A gente pode botar ela aí Como um concorrente De braço firme Junto com a HX Mas vou te falar Que ela tem simulações De amplis Melhores que a HX Eu ainda prefiro As modulações da HX Mas eu prefiro As simulações de amplis Dela Eu acho bem mais legal Algumas coisas De detalhes de controle Contabilidade De você ligar e desligar Alguns Vários pedais ao mesmo tempo Isso ainda a HX Está um pouquinho à frente Mas com certeza Com as atualizações Que vai vir aí A Ampero 2 Vai bombar Já está bombando Na verdade É uma pedaleira O Stomp Que eu estou doido Para trazer aqui no canal Ainda não consegui Ninguém que more perto Aqui Que possa me emprestar Mas assim que conseguir Eu vou trazer no canal Para vocês darem uma olhada Mano É sensacional Ela tem simulação de amplis Os amplis são bonitos demais Tem simulação de delay Muito parecido com a Stomp Com a HX Stomp Então você que já conhece a HX A Ampero tem a mesma proposta Se você não conhece Depois procura Pesquisa Vale a pena estar por dentro Desse equipamento aqui Indo para o board dele De novo A gente tem ali embaixo Coveive Baby É muito conhecido também Aqui no canal Aparece bastante aqui Esse Coveive Está até aqui Ele estava ali na minha mesa Estou usando ele Para gravar vídeos Você que já viu Tem bastante vídeo Bastante conteúdo Da Coveive Baby A gente tem ali O Coveive Esse pedal Ele tem Impulse Response Tem Reverb Tem Delay Tem Modulação Tem Simulação de Ampli E é isso Tem Bluetooth Tem Afinador Funciona como pedaleira Funciona como Preset Como pedal Fazendo várias coisas Enfim É um pedalzinho Bem louco Bem completinho Dá para você usar De várias formas Tem review aqui no canal Tem bastante coisa Dessa pedaleirazinha Aqui no canal Indo lá para cima A gente tem o Maquina O ODB Que é Overdrive É a versão Se não me engano Mais atual Da Santone Effects Esse pedal aqui Ficou muito conhecido também Porque Cacau Santos Veio divulgando ele e tal Você tem dois Overdrives E se não me engano Um booster também ali Para você acionar Ou seja É bem completinho Dá para você usar Com bastante coisa Depois ele tem ali O Elemente Da SpanishFX Que se eu não me engano É o delay deles São dois delays em um Você consegue somar Dois delays ali Em cascata Inclusive Ou um só Ou os dois juntos Aí fica a seu critério Mas são dois delays Ali da SpanishFX Empresa também nacional Vale a pena você dar Uma conferida No Instagram Lá dos caras E por último ali Ele tem o RV1 Da Furman Que eu falei É um reverbzinho Bem honesto Um dos melhores custo-benefício Aqui do mercado nacional Então você que está procurando Um reverb aí O RV1 É uma boa pedida Então é isso Rafael Acho que com esse inscrever Aqui dá para fazer Muita coisa A Ampero Abre muito leque Parabéns pelo seu board aí Quero agradecer A todos vocês Que participaram aqui Do React Pedal Board Mandar um abraço Para todos vocês Terça-feira que vem À 11 horas A gente se encontra Aqui de novo Em mais um React Se você ficou quieto Até o final Curtiu Deixa like aí Se inscreve no canal Deixa comentário Fica com Deus Boa semana Forte abraço galera Fique com Deus Valeu Fique com Deus Fique com Deus